Galera, o estranho bateu nas nossas irmãs, você tem noção disso? Caramba, vocês não estão entendendo, o que aconteceu no vídeo anterior? A gente filmou tudo pra vocês, um estranho seguiu nossas irmãs na rua e do nada ele decidiu vir aqui em casa, pedir pra tirar foto com elas e decidiu dar um tapa na cara delas. Galera, eu consegui segurar o braço dele, gente. Ele surtou, na hora que ele foi dar um tapa nelas, a gente segurou o braço e a gente, tipo, rolou uma briga entre o Vinicius e ele e a gente se trancou aqui em casa, pra não acontecer mais nada. Agora a gente tá muito assustado. Gente, Júlio, ele é muito louco, ele não apareceu, mas ele é muito louco. Você acha que tá dando barulho? Tá com barulho. Os barulhos, os barulhos, né? O barulho aconteceu, o barulho de pia, de alguma coisa sendo lavada. Será que ele voltou? Só tem a gente aqui. Ele acabou de sair, não? Ele acabou de sair, não é possível? Ele voltou pra cá. A gente não viu ele indo embora. É verdade. Quer dizer, Chico... A gente viu só ele na porta, a gente viu ele abrindo a porta. Mas será que ele não tá aqui? Em algum lugar? A gente não percebe que depois disso ele ainda tá aqui. Gente, vamos fazer o seguinte, vamos dar uma procurada. Vamos ali pela garagem, a gente procura ele. Depois a gente sobe e dá a volta pra procurar ele. Tá, é melhor. Aqui dentro ele não entrou. Aqui dentro ele não entrou. É, aqui não, a gente teria visto. A gente tem que ficar ligado. Tipo, em todo lugar. Entendeu? Em todo lugar, onde ele tá. Vamos ver aqui na garagem primeiro? Sim. Tá, vê se ele tá aqui. Primeiro abre a porta, ele se tá ali fora. Deixa eu ver por aqui. Ah, é, é verdade. Vai, vou ver aqui na garagem com o seu filho. Vai lá, vai pra mim. Aqui ele não tá, Gabriel. Gente, aqui na garagem ele não tá. E também não tá dentro dos carros. Gente, nem aqui. Caralho, onde será que ele tá? Onde será que ele tá? Cara, a gente escutou barulho vindo de lá. Vamos dar a volta ali, vamos ver se ele tá ali. A gente escutou barulho vindo de lá. Vai no clube primeiro, não? Calma, deixa eu ver o primeiro. Gabriel, vai primeiro, Gabriel. Eu vou na frente, aí já me vou no meio, vindo atrás. Porque aí, tipo, qualquer coisa a gente tá definindo você. Tá, ô Gabriel. Oi. Vai olhando aí, cara, porque ele pode ter dado a volta. Eu não sei pra onde ele foi. Não lembro, é que aqui tem várias entradas. Eu vou me parecer de todos os lugares possíveis. É verdade. Eu não sei, ele pode estar lá no estúdio ou lá na área gourmet. Vamos por aqui, vamos. Tem que ver aqui, galera. Tem que ver aqui. Pra onde será que ele tá, sabe? A gente tem que acordar aí. Olha, aqui na cozinha não dá. Isso, vamos ali em cima do campo. Vamos ver se ele tá ali. Porque o barulho tá vindo daqui, galera. Então, e se ele não tá aqui, ele pode ter dado a volta. Gente, aparentemente não tem nada aqui. É, total campo. Tem um campo, tem uma bola. Tem uma bola aqui. Não tem nada. Estranho, cara. Será que a gente escutou coisa? A gente tá achando alguma coisa que não é? Não sei. Cara, eu tava escutando várias coisas acontecendo, mano. É? Gente, Gabriel, vai na frente. Vai na frente. Calma aí, calma aí. Gente, gente, calma. Espera. Espera, espera. Não tem ninguém. Não, no meu quarto não deve ter nada. Não, não tem ninguém aqui. Não, não tem ninguém aqui. Bom, por enquanto a gente tá tranquilo. Por enquanto a gente não achou ele de lugar nenhum. E a gente tá de boa. Vocês estão tranquilas? Não, tudo bem. Tudo certo? Tudo certo? Sim, tudo bem. Então tá, vamos procurar pra ti. Tá, gente. Tá bem. Você tá no banheiro aí? Tá, mas como é que a gente vai expulsar ele de novo? Ah, porque a gente já tá expulsando ele. Não sei. Deus. Você criou ele? Meu Deus, mas ele tá no chão. Ele tá no chão? Ele tá no chão? Olha isso, ele tá dutado no chão. Me ajuda. Me ajuda, bebê. O que aconteceu? O que aconteceu? Gente, vamos ajudar. Vamos ajudar, vamos ajudar. Só cuidado, que é hora vocês sabem o que vai acontecer. O que aconteceu, Felipe? O que aconteceu, Felipe? Ai, muita dor, muita dor. Eu não sei, cara. O que eu fiz? O que houve? Tá tudo bem? Minha barriga tá doendo. Tá, levanta. Senta no sofá. Senta no sofá. Sua barriga tá doendo. Calma, vamos ajudar ele. Senta aqui. Calma. Levanta. Levanta aqui. Senta aqui. Ai, eu vou te mandar. Tá doendo na perna também? Olha só. Ai. O que aconteceu, Federico? Tá tudo bem com você? Não sei, gente. Não sei. Eu achei alguma coisa. Não sei. Tá passando mal? Tô. Preciso de ajuda. Gente, por favor. Como você tá passando mal por nada? Tem que ter um remédio? Ele tava bem até agora. Ai. Ai. Tá passando por... Ai. Tá irradiando pra cabeça. Irradiando. É. Ela não passa, né? Gente. Cara, eu não tô entendendo o que que tá acontecendo. Ele falou que tá passando mal. Tem que, tipo... Gabriel, vou pegar uma água pra ele lá. Cuida, cuida de novo. Calma. É. Será que tem algum remédio? Primeiro me conta o que que você tá sentindo. Tipo, você tá tudo bem? Tá tudo bem com você? Olha, eu acho melhor você ir embora. Eu acho melhor você ir embora. Entendeu? Vê se eu tô com febre. Deixa eu ver. Não. Ai, tô queimando. Não, você tá tranquilo. Você queimou, né? Não. Acho que você não tá sentindo nada. Você tem água? Eu acho que ele tá fingindo, cara. Eu quero uma água. Você tem uma água? Sim. Eu quero uma água. Calma. Abra também. Tem água aqui. Imagina o remédio. O remédio tem que entrar em cima e pegar. Cara, gente... Não, não, eu tô com febre. Mãe, deita aqui rapidinho. Mãe, vem aqui. Olha, olha, deita aí, deita aí, deita aí rapidinho. Fica tranquilo. Gente, eu acho que ele tá mentindo. Não, será mesmo? Será? Cara, ele tava bem até agora. Como é que ele do nada não passou a passar mal? Com a cabeça. Tá vendo? Dá uma água pra ele, não? E o remédio, cara? Cara, depois tem que... Não sei o que ele tem. Tá com a cabeça, com a cabeça, com o barulho. Tá com o quê? Olha, eu não sei o que tá acontecendo. Só sei que, tipo assim... Ele tá ali, olha aí. Olha aí. Ah, 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 ah. Eu tô doido. Eu tô ficando com muito medo. Gêmeos, irmãs, irmãos. Tipo, o que aconteceu? Reladinho. Porque ele tava bem até agora. Ele brigou com o Vinícius e agora ele falou que tá passando mal. Eu acho que ele quer a nossa atenção. Ele quer alguma coisa pra chamar a atenção. Certeza. Certeza. Você acha que vale dar o remédio pra ele? Ah, o remédio é que ele tá passando mal de verdade, Gabriel. Você já tá passando mal de verdade, gente. Tem uma pessoa passando mal na nossa casa. É? Gente, eu também. Fala o que ele tá fazendo. Olha, vai. Além disso aqui, ele tá pra você. Ah! Ó, ô... Ah! Peraí, amigo, você não vai vomitar. Você não dá pra vomitar aí. Peraí, dá uma água pra ele. Deixa eu vomitar. Olha. Não vai vomitar aqui, pelo amor de Deus. É, é. Calma. Vai vomitar aqui, calma. Tem um copo d'água? Tem um copo d'água? Quero. Olha só, respira. Água de espírito. Calma. Mas você tá falando a verdade? Porque não dá pra gente tirar o remédio e você passar mal de nada. Não dá pra gente pegar o remédio, dá pra gente pegar o remédio, dá pra gente. É. Porque olha só, o Vinícius, ele vai agora pegar o remédio pra você. Não dá pra você ficar passando mal, entendeu? Porque se você estiver mentindo, você vai tomar o remédio a todo. É, e aí você vai ter feito com a plástica do remédio, você não vai ter nada. Isso que é verdade. Isso não é bom, entendeu? Você ficar tomando o remédio a todo. É. Mas você tá falando a verdade? Dado. Não, calma. Gente, o Vinícius vai pegar o remédio pra você. Eu tô. Tá falando sério? Uhum. Então tá. Então quando o Vinícius chegar, você vai tomar o remédio e você vai pra sua casa descansar. Tá. Tá bom? Aham. Tá beleza. Cuida de mim, fica aqui mais um pouquinho. Tá, a gente tá aqui. Tá todo mundo aqui com você. Entendeu? Pode ficar tranquilo, fica de boa. Eu vim se tirando com o remédio pra ficar com o pé. Relaxa. Relaxa. Pode dormir se quiser também. Né? Nunca, eu tenho esse tempo que eu tenho com vocês. Não. Ah! Vamos conseguir o remédio. Conseguiu o remédio? Consegui. Ai. Fazendo uma massagem aqui. O outro. Toma aqui o outro. Pronto. Então toma esse remédio, você vai ficar bem. Entendeu? Toma ele e você toma essa água aqui. Tá bom? Que remédio é esse? Entendeu? Isso. Aí olha só, você vai tomar esse remédio e você vai ficar de boa. Tá bom? É um pouco ruim porque é remédio pra melhorar. Entendeu? Já que você tá tão doente, é importante você tomar o remédio. É importante. Entendeu? Então olha. Isso. Isso, tá vendo? Isso, tá melhorando o pulo. Ah, tá doendo ainda. Olha só, tá melhorando. Tá melhorando já? Tá melhorando? O pé. O pé tá doendo? Ah, precisou de uma massagem. Mas não, esse remédio é pra... Esse remédio é pra... Mas eu falei que tá viradiando e você não escutou. Eu escutou, escutou. Eu escutei. Tá viradiando. Faz uma massagem. Não, não. Não saia, por favor, por favor. Ah, chega você ir embora. Não, pegue sua água, pegue sua água. Você é feito de verdade? Não, não. Não sei o que eu tô contando com ele. Ele tá querendo chamar a atenção. Faz, faz, gente, por favor. O meu avançado precisa pra melhorar, cara. Me ajudou muito. Gente, eu tô tentando você ficar... Gente, eu tô tentando ficar... É, olha só. Ele tá... Ele tá bebendo... Olha só. Esse remédio não tá descerado. Tá ruim esse remédio? É remédio normal. Ele tá passando muito mal. Eu não sei o que tá rolando. Ele tá passando muito mal. Ele tá passando mal. O que foi? Que óbvio. Ai, que louco. Que nojo. É, mas tu me tomou. Ai, mas tu me tomou. Você jogou... Não, não. Não, não, não. O remédio. O remédio tá aqui. Ele vomitou o remédio. Ele jogou o remédio fora. É, que ele vomitou o remédio toda a água. Vai embora. Vai embora. Vai embora. Ele tá desagradando com a gente. Ele tá rindo. Ele tá rindo. Ria. Vocês cuidaram de mim. Vai embora. Vai embora. Meu Deus do céu. Deixa eu ficar mais um pouquinho. Não, vai embora. Vai embora. Tem que sair daqui. Mano, ele empatou todo esse vômito, todo esse remédio todo. Nossa, eu acredito. Olha isso. Ai, vai embora. Ai, vai embora. Ai, vai embora. Vai embora. Vai embora. Vai embora, Federico. Vai embora agora. Não, não, deixa eu ficar. Não, vai embora. Não, 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 nada mal. Sai daqui. Sai daqui. Agora eu vou levar você até a porta, Gabriel. Não, não, não. Vai embora. Vai embora. Deve ele lá que eu vou ficar com a gente. Tá, deve ele lá fora. Ai, seus idiotas. Cara, eu não me engano. Vai embora, Federico. Vai embora. É isso. Sempre isso. Eu perdi. Galera, eu vou levar ele até a porta agora pra não ter volta. Eu vou voltar. Eu volto. Não, você não vai voltar nada, Federico. Vai embora. Eu vou. Vai embora. Sim. Eu vou. Galera. Mas eu volto. Cara, eu não acredito no que acabou de acontecer. Ele vomitou. Cara, ele vomitou na gente. Você tem noção disso? Cara, de verdade, eu tô impressionado com isso. Vou lá falar com o Gabriel e com a Gêmeas porque não dava. Gabriel, Gêmeas, ele foi embora. Ele foi embora. Ele foi embora. Que bom. E agora? O que a gente faz? Tem que limpar isso tudo, né? Eu não quero limpar a porta de ninguém, Vinícius. Caraca, cara. O cara é maluco, Gabriel. Ele vomitou todo o remédio e toda a água. Ele vomitou o remédio que eu dei pra ele, não é isso? Olha, sinceramente, eu não sei mais o que fazer, cara. Eu tô muito preocupado agora. De verdade. Tá certo.